E fala aí galera do YouTube, Blaze, e hoje pessoal estou aqui com um novo vídeo e também a nova série do nosso canal Que é, se sabe o que? Só leio e não vou nem falar, jogo antigo, eu sei, vou trazer muitos vídeos desse Quis trazer um conteúdo diferente pra vocês, né, claro Pessoal, antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like Então pessoal, como eu posso explicar pra vocês? Nesse jogo aqui eu já estou avançado, por causa que esse é muito difícil o jogo, mas muito difícil Vocês não sabem a dificuldade pra isso tudo aqui, a dificuldade é grande nesse daqui pessoal Então, eu vou dar pausa aqui e eu volto quando eu entrar no jogo pra vocês Já voltei pessoal, então pessoal, eu estou aqui na sala de treinamento, vou mostrar tudo do jogo pra vocês Olha, pra vocês virem aqui batalhar, trocar de armadura e tal, vocês clicam aqui em cima, menu Aqui vai ter, aqui são as estatísticas dos seus personagens, aqui a arma, aqui tem o mundo de arma Esse negócio que eu acabei de clicar, é onde você vem lutar E é onde eu quero fazer a primeira luta Que eu vou fazer agora minha primeira luta, né Bora lá Demora um pouco pessoal, então quando eu voltar Quer dizer, quando eu entrar na luta, eu volto com vocês Voltei pessoal, e vai começar nossa luta Não sei que cara, é esse que eu já esqueci Mas, espero que a gente ganhe dele Vou até abaixar o som aqui pessoal Abaixei o som pra vocês escutarem melhor E bora começar Pessoal, antes que vocês se confundam Eu sou que estou do outro lado Que tem um negócio amarelo embaixo Tipo Olha, aqui, esse negócio amarelo está embaixo Tá Eita, pega Esse cara é muito forte Como é que ele fez isso? Tá, agora vamos parar de enrolação e bora pra cima dos caras Tá, pega Acho que eu não vou conseguir ganhar esse não, hein Faço a minha ideia pessoal Uma batidinha do cara, ele me matou Não sei como é que o cara fez isso Espero que Deixe pra lá Já começamos perdendo a nossa primeira batalha Da nossa nova série E Nada bom disso Espero que eu não perca nada Eu só ganhei um pouco de moeda Isso aqui não é tão bom Bora lá Jogou Pessoal Eu queria Dizer que Como mesmo Hoje Eu tô Quer dizer Eu pergamei já tudo Vai haver três vídeos Ou quatro Entendeu Por Quer dizer Por um dia De três para cima De mais vídeos Porque se for de dois Vai ficar ruim pra vocês Que tem que ter conteúdo sempre Bora continuar Aqui tem pessoal Eu vou explicar tudo Esse aqui é o torneio Que eu acabei de ir Quando eu tenho aquele cara E esses quadradinhos laranjos Que estão do outro lado Do lado direito Que Vocês podem ver que Alguns estão pretos E outros estão Laranja Os que estão laranjos São os personagens Que eu já derrotei E concluí Esse aqui de cima São Como pode dizer Duelo Ele vai lhe dar Qualquer armamento Roupa Tudo pra você lutar Com o cara Aqui É um Luta Que você vai fazer Até você morrer Um exemplo Você começa uma batalha Você ganha de um Você continua Com aquela mesma vida Que você tava Na outra batalha E aqui Oxi Deu a travada É o torneio Do lince Pessoal Que é o mais difícil E tudo Se bem Tem um monte De É Com o mesmo Chefões Aqui nesse jogo Que são esses daqui Como vocês podem ver Tem um Dois Três Quatro Ainda tem mais Então Eu vou te mostrar Aqui agora Pessoal Aqui tem mais outros Essa aqui é a segunda fase Eu ainda não cheguei nela Só quando derrota Esse cara Que tá É Na foto aqui do lado Que é o lince Até o nome dele Tá em cima Lince Que esse é o chefão Dessa fase O nome dessa fase Tá aqui embaixo Que é o renascimento Do herói Bora lá pessoal Bora agora Aqui Vamos nesse daqui Que eu quero te mostrar Do herói Aqui Vamos clicar em lutar Clicar Clicar aliás Desculpa pessoal Bora lá Já vai começar Bora ver Que a gente vai lutar Ninho Tá Todos os caras Que se chamam ninja Tá pessoal Todos Menos aqueles do torneio Do torneio Do lince São os únicos Que nem os caras Não tem o nome de ninja Oxi Tá demorando Quando for pessoal Volto aqui com vocês Que tá demorando Foi pessoal Voltou E começou Nossa batalha Pô mano Eu vim com uma espada O cara me deu uma espada De luta Ah não mano Espada de luta não Eu sou ruim de espada Vem Espada tira muito pouco Ai Travou pessoal Siga travou De tão ruim Que eu jogar com a espada Siga travou Mentira Mas eu esqueci de ganhar pessoal Ganhamos Primeiro round Ganhou pessoal Dele Bora pro nosso segundo Lembrando pessoal Eu sou esse carinha Que tem um negócio amarelo Embaixo dele Tipo debaixo dos pés dele Lá na terra Tá vendo É esse aí que eu sou Pô velho Eu tô apanhando Tá cara chato velho Vou perder Pelo menos eu tô preocupado Porque se eu perder Ainda tem outro round Então Quero tentar ganhar Nele Nesse daqui Os caras tão ficando Mais difíceis Cada vez mais Antes era uma facinha Uma porradinha Os caras caíam Agora não é mais Filho da mãe Ai Toma Vai Bora lá pessoal Bora que a gente ganha dele Boa Pessoal Eu também vou estar Jogando em off Quando não estiver gravando Pra eu chegar até o lince Que é um dos que eu quero Mais mostrar Que eu quero agora Começar do Outra parte lá Que é a segunda Parte Morrer Entendeu Mas eu comecei Aqui mesmo Bora pro outro round Terceiro round Se a gente não ganhar aqui A gente perde Pessoal Bora lá Bora 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 Bom Bom Já começamos Batendo nele Isso é muito bom Não sei nem se a gente Ina quase nada dele Vou me confundir Quem eu era aqui Ele tirou minhas armas Filho da mãe Tami Deixa eu prender Agora eu vou ter que usar Só dar soco nele pessoal É o único jeito de ganhar dele Não vou perder pessoal Não vai ter como Agora é muito difícil Bora começar a usar os golpes dele Então Tami na cabeça Filho da mãe Tami Bora lá pessoal Bora lá que a gente ganha dele Bora lá Bora lá Bora lá Tami Ganhamos pessoal Ganh Ganhamos Ganhamos dele E a gente foi no nível hard Mano Olha quanto dinheiro a gente ganhou Ah Que bom Que bom Ufa Que alívio Foi demorado Foi demorado mais Bom pessoal Voltei Como vocês podem ver Como eu acabei de lutar Ficou bloqueado Não foi? Aqui no canto direito Esse tempo A gente tem que esperar Até acabar Pra gente batalhar Em outro Desse daqui Mas a gente tem outros Né? É Eu acho que Deixa eu ver aqui Quanto custa O negócio aqui do Lins Quer dizer Pra lutar contra o próximo Me enbolei tudo Pra lutar Lá no torneio do Lins Eu acho que Eu preciso mesmo Desse daqui Pra ganhar do outro Eu acho que Testar ele Tem como testar Espera 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 Esse aqui é muito forte Ele perdeu tudo isso E dava pra ganhar Eu disse que ele é nível 5 Para desbloquear isso Então eu vou juntar Bem dinheiro aqui pessoal Pra Conseguir Vamos testar Esse aqui Caramba É bom Esse aqui Vamos testar De novo Tá Pega Forte Legal Vamos ver Esse daqui pessoal O que ele faz Poderia ser melhor Uma daguinha Eu acho Vamos testar Esse daqui Esse aí já tá Bem melhor Do que aquele Mas eu não sei Porque aquele Mas Vamos testar Esse daqui Mais ou menos Bora jogar Mais as mais As passinhas No próximo Torneio E eu espero Pessoal Que no próximo Eu já posso Lutar no torneio Do que ele Bora lá Começar Me preparando Bora lá Bora lá Bora lá Começa Bora lá Começou Bora lá Ninja Aí Tá vendo Todo o nome Dos caras São ninja Vocês Esses carinhas Que são bem Fez De derrotar É só Tipo assim Pro treino Mas a gente Ganha bem Nenha Cai Morre Aí pessoal A gente vai lutar Contra outro Cara agora Aí Round 2 Outro cara E se a gente Perder vida A nossa vida Vai ficar a mesma Na próxima rodada Aí Tá Pega Esse cara Que é forte Eu queria Estar com esse Arminha Que ele estava Que é top Essa daqui Aí Fica vendo A vida Tá ali Se a gente Ganhar dele Nossa vida Regenera Pouco E continua Quase a mesma Na próxima luta Aí Pronto Veja lá Vai regenerar Só um pouco Da nossa vida Viu Regenerou um pouco Mas ele já Tá quase a mesma E assim Vai até a gente Morrer pessoal Bora lá Continuar Esse cara Que é bom Oi Só de gente Quem dá vida dele Acho que eu não Deveria vir com esse bastão Esse bastão É o que é o mais forte Por enquanto Filho da mãe Vou dar a gavida Gastão Filho da mãe Filho da mãe Tamo Bora lá pessoal Bora acabar com ele Ui Passou reto Filho da mãe Esse cara Que é muito bom pessoal Ele deveria ser um chefão Ele deveria ser um chefão Acho que não Um chefão é bem mais forte Mas Tudo bem Tudo bem Bora continuar Round 4 Olha É aquele cara Que a gente tenta Estar na minha Sabe No que eu disse Que eu disse que deveria ser uma daguinha Pessoal Acho que esse aqui vai ser um facinho Derrotar Se eu ficar Batendo ele toda hora Dá sim Dá morrer Você vai morrer Agora você vai morrer Você bateu em mim Porque eu sei que isso Vai morrer agora Pessoal Deixe nos comentários Esse cara morre ou não Fala aí pessoal Vai lá Pause o vídeo rapidinho Bota nos comentários Perde ou não perde Hein Tami Cai no chão Boa pessoal Vamos pro round 5 né É Round 5 Espero que esse cara seja fácil Bora lá Filho da mão Já começou assim Espero que esse cara não seja forte Ah Não vou morrer Travou Chega travou Morri pessoal Não foi Que a gente conseguiu chegar até o 6 Foi até o 5 Mais ou menos de dinheiro Não tá tão ruim Pessoal E é com essa batalha Que eu encerro O nosso vídeo Valeu Fui E tchau